...da igreja, essas crianças lindas, o trem da salvação. Chum, chum, chá, 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 este é o grande trem, o trem da salvação. Se ele me embarcar, verá a redenção, o destino é o sério, a passagem a dizer. Todos a desejo, sigamos, pois, com fé. Chum, 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 chá, 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 chá. Este é o grande trem, o trem da salvação. Que ele embarcar, verá a redenção O destino céu, que a passagem é dizer Todo amor, liga-nos, pois, no pé O reino de salvação Obrigado